Vamos falar sobre stakeholders. Eu até adoro esse GIF, porque para mostrar, já para começar, a gente falando dessa galera que tem necessidades diferentes, que tem ideias diferentes, que normalmente a gente tem contato com várias pessoas dentro da empresa, eu sempre me coloco na posição da pessoa que está servindo os bolinhos, sabe? O PO é sempre aquele que está ali com a bandejinha, coletando as ideias e tentando convencer a galera que um sabor é melhor que o outro, priorizando. Enfim, então eu adoro esse GIF. E aí, para a gente começar, e até para quem está chegando agora, para quem está querendo entender um pouquinho mais do assunto, eu fui lá no Mark Kagan, no famoso livro Inspired, para pegar uma referência do que é o stakeholder. Então, ele fala que é qualquer pessoa que sinta que tem algo a dizer sobre o produto. Então, ele até cita que os stakeholders certamente se preocupam com o produto e geralmente eles têm muitas ideias. e que essas ideias podem ser de outras pessoas ou do que eles escutam dos clientes. Então, se a gente tiver que resumir um pouco aqui do que é um stakeholder, é basicamente alguém que está interessado no produto, que está interessado no sucesso desse produto. E essas ideias, normalmente, que a galera traz, podem ser algumas ideias de mercado, que eles acabam comparando com a concorrência, ou até mesmo algumas ideias do dia a dia, de estar ali na linha de frente com o cliente. E aí, eu gosto de trazer alguns exemplos de stakeholders dentro de uma organização. Então, a gente pode ter, por exemplo, a área comercial, a galera de vendas, que está ali no dia a dia, em contato com os nossos clientes. A gente pode também ter o CEO da empresa, às vezes você está num critério ali de startup, numa empresa pequena, pode demandar diretamente. Tem o time de operações, que também tem esse contato com o cliente no dia a dia. O jurídico, e aqui eu trouxe mais um exemplo, né, de às vezes você tem alguma demanda regulatória, alguma demanda ali que tem que estar de acordo com alguma lei, alguma restrição. Centragem atendimento, eles sempre, né, como eles estão ali sempre em contato com o cliente, eles sempre têm alguma ideia, alguma sugestão. O financeiro. Aqui também eu lembrei muito de um contexto, sei lá, de uma empresa, uma instituição financeira, né, uma área que precisa responder para o Bacen, alguma coisa do tipo. Então, podem vir demandas dessa área também. E a própria área de produtos, né, a gente está ali no dia a dia, no desenvolvimento de produtos, a gente pode ter essa, pode ter sugestões ou formas de melhorar, né, o produto, até mesmo baseado em pesquisas, o processo de discovery que a gente acaba fazendo ali no dia a dia. E aí